PEDACIARONI, 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 UN 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 Música Oh, piripau, só pode a poeira, malalena, espantia, tristeza e trânsito, sobre o que tu és Oh, piripau, só pode a poeira, malalena, espantia, tristeza e trânsito, eu quero ver a galera cantando junto comigo assim, o bonito que é Vem, com outro mundo essa melodia, vem, deixa fluir essa alegria, abusa a sua consciência, negra cor, negra cor Música 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 Música